O que você quer? Sala pra mim, você tá pensando em se agressar, rapaz? Olha pra mim, rapaz! Agora que eu partia aqui, e não olha o negócio não, hein? Não olha não, que arrebenta, cara! Vagabundo! Olha lá pra frente! Rapaz! E olha pra frente! Já tá com a nariz amassada, hein? Rapaz, só é azul, hein? Você vai ver com o pé no tua cara, que você vai ver só! Vagabundo! 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 Ataque é Bertinho. Cri givexas킨! Cri sunô! P*** cas cela! Vagabundo! 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 O que é isso? 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 O que é isso?